Oi gente, hoje eu decidi trazer pra vocês um diário capilar, né, vou filmar aí uma semana do meu cabelo. Já tem tempo que eu não trago um vídeo assim pra vocês, né, eu lembro que eu gravei umas duas vezes no ano passado, mas esse ano eu ainda não gravei nenhuma vez, então decidi gravar hoje pra vocês. Hoje é segunda-feira, estamos aí iniciando uma semana, né, já comecei a semana logo no coque, será que o restante dessa semana será assim? Eu acho que não. Então, aí hoje como vocês podem ver eu estou no coque, fiz o coque normalmente, como eu costumo fazer, os produtos que eu usei pra fazer acabamento foram esse gel da Scala, que vocês viram eu usando no vídeo de rotina capilar com Scala, né, o vídeo de Spadei. Eu usei ele aqui assim, ó, pra dar uma abaixada no frizz e depois eu usei essa gelatina da Soul Power pra fazer baby hair, só que já saiu baby hair porque eu retoquei a maquiagem, apliquei pó, então acabou saindo, sabe? Tem um pouquinho aqui. Já tá aí praticamente no final do dia, fim de tarde, então o coque já tá mais bagunçadinho, ó, já tô começando a soltar uns fios aqui. Mas é isso, amanhã eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, se eu vou lavar ou não, se eu vou hidratar. Ah, e eu tô de, deixa eu ver quantos day afters. Ah, eu lavei o meu cabelo sábado, então eu estou de dois day afters. E já estou no coque, ó que beleza. Fiz o coque ontem, no meu primeiro day after. Quem se identifica, comenta aqui embaixo. Então é isso, amanhã eu volto pra ver o que que a gente vai aprontar aqui. Bom dia! Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que o meu cabelo acordou. Ele não acordou assim, né? Claramente ele estava bem mais bagunçado, eu só prendi aqui. Basicamente, quando eu tô em casa, eu gosto de ficar com o cabelo preso baixo, ou eu faço um coque alto, mas na maioria das vezes eu gosto de prender mais baixinho mesmo. Mas daqui a pouco eu vou lavar o cabelo, porque eu vou fazer uma hidratação caseira. Vou gravar aqui pro canal. Então antes de fazer essa hidratação, deixa eu mostrar pra vocês, né, como que tá. Eu já tava sentindo que ele tava precisando muito de hidratação. Aí eu aproveitei pra gravar uma receita caseira aqui pro canal. Então daqui a pouco eu vou fazer. O cabelo aqui, ó, como vocês podem ver, já tá com as pontinhas mais secas. E ele tá meio opaco também, sabe? Eu vou ver se a hidratação ajuda a dar mais brilho. E eu sinto que o cabelo também tá bem embaraçado. Gente, aqui, ó, nessa parte aqui do topo, assim, da cabeça, tá muito embaraçado. Então agora eu vou lavar o cabelo. Vou fazer a hidratação, vou finalizar, vou fazer aí toda a rotina. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, né, o resultado final. E é isso, já volto. Voltei, agora sim, ó. Lavei o cabelo, fiz uma hidratação caseira, finalizei. Deixei ele secar naturalmente, então ele já tá completamente seco. E não vou usar secador hoje, tá? Hoje o meu cabelo está de folga do secador. Por isso que ele tá mais encolhidinho. E ficou, sim, a finalização que eu fiz. Vou contar pra vocês os produtos que eu usei. Eu usei três produtos e eu fiz uma finalização muito, muito prática. Eu só dividi o meu cabelo ao meio, apliquei, assim, os produtos. Desembaracei e fiz um dedo-liz na parte da frente, só. Não foi nada estruturado, nada demais. É aquela finalização express, sabe? Eu comecei aplicando esse óleo pinga da Lola, de cenoura e oliva. Depois eu vim com esse creme de penteada Soul Power, o Color Curls. Fui aplicando, desembarassando bem. E aí, por fim, eu usei esse gel da Scala. Aí eu apliquei também uma boa quantidade. Basicamente, a quantidade de creme e de gel foi a mesma, sabe? E é isso. Agora eu vou fazer a minha rotina da noite. Vou me preparar pra dormir. E amanhã eu volto pra mostrar o meu day after pra vocês. Bom dia, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu day after da finalização que eu fiz ontem. Da finalização que eu fiz ontem. Eu tô com um rabicózinho aqui, ó. Fiz tipo um rabo abacaxi, bem frouxinho. Eu dormi de cabelo sol... Dormi de cabelo solto? Foi com esse caso? Não lembro, gente, se eu dormi de cabelo solto ou se eu dormi com ele assim. Se eu tiver dormido de cabelo solto, assim que eu acordei, eu fiz isso. Esse é o day after. Aqui tá mais esticado um pouquinho, né? Porque eu tava com rabicó. Mas até que durou, né? Assim, a finalização que eu fiz foi bem desestruturada, bem prática. Então não dá pra esperar grandes coisas, né? Mas o que eu faria agora seria dar uma revitalizada. Às vezes aplicar um olhinho, um spray, né? Aqueles que ativam mais os cachos. Mas, 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 mas. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um coque agora, porque eu vou fazer uns exercícios físicos. E depois, gente, esse negócio de ficar em casa, assim, eu fico querendo fazer coisa diferente. Eu vou fazer escova e chapa no meu cabelo. Eu mesma. Mas aí eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Tipo um vlog mesmo, mostrando. Então provavelmente vocês vão me ver aqui nesse vídeo com o cabelo já pronto. Se tiver dado certo, se eu for fazer mesmo, enfim, vocês vão ver aí. E se eu for fazer, provavelmente eu vou fazer alguns cuidados antes pra não correr o risco de estragar o cabelo, enfim. E é isso. Vou fazer um coque aqui e já volto. Prontinho. Fiz o coque. Eu acabei fazendo uma umectação. Por isso que minha testa tá até brilhando, porque tá escorrendo o óleo de coco que eu passei. Enfim, fiz uma umectação. Porque enquanto eu faço os exercícios físicos, meu cabelo já vai sendo tratado. Então agora eu vou seguir aqui com o meu dia. Vou tentar fazer escova no meu cabelo. Vamos ver o que que dá. E aí eu volto já pronta pra mostrar pra vocês como que ficou. Voltei, gente. Eu falei aí com vocês que eu ia tentar fazer escova no meu cabelo pra ver se ia dar certo. E aí eu fiz a escova. Não sei se já vai ter saído o vídeo aqui no canal. Se tiver saído, eu vou deixar nos cards. Se ainda não tiver saído, se inscreve aqui pra você não perder. Então eu mesma fiz a escova no meu cabelo. E fiz cachos, né, ondas com modelador térmico. Aqui agora ainda tá com um efeito meio artificial, porque eu acabei de retocar alguns cachos. E eu não gosto de ficar passando a mão, porque senão depois eles não duram. Ficou sim. Eu amei. Gostei demais. É muito legal a gente mudar o visual, né, de vez em quando. Eu achei que me lembrou um estilo meio vintage, meio romântico. Mas ao mesmo tempo clássico, assim, né. As ondas são bem clássicas. E eu acho que isso tem muito a ver com o meu estilo. Então eu gostei. Eu quero testar penteados, testar coisas diferentes. Então no decorrer do diário pode ser que eu apareça aqui com o cabelo liso, né. Meio ondulado, só que com algum penteado diferente. Enfim, vamos ver aí como que vai ser no decorrer dos dias. Bom dia, gente. Quinta-feira. Deixa eu mostrar pra vocês o day after, né, da minha escova. Seguinte, eu dormi com o cabelo solto. Então eu senti que o cabelo embaraçou bastante. E agora eu prendi aqui, ó. Mas eu vou soltar pra vocês verem como que tá. Ó, tá bem embaraçado. As pontas já meio que começaram a querer sair, sabe, um pouco da escova. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma revitalizada. Só que eu vou gravar essa revitalização lá pro IGTV. Então se você ainda não me segue por lá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos que eu gravo lá pro IGTV. Tá, então eu vou mostrar como que eu vou dar um up nessa escova. E hoje eu vou tirar bastante foto. Vou gravar alguns vídeos de penteados também. Que eu quero inventar moda. Tô empolgada. Nossa, eu tô numa cara de sono também. Enfim, que lindeza. E é isso. Mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. Olá, meu diário capilar. Ô, gente. Então. De manhã eu mostrei pra vocês aí, né, como que o meu cabelo acordou. E hoje, gente, o dia se resumiu em muita gravação e muita foto. Gravei pro YouTube, pro IGTV. Fiz muita foto pro feed do Instagram. Então eu fiquei o dia inteiro arrumando o cabelo, sabe? Fazendo penteado, retocando babyliss, chapinha, enfim. E aí o meu cabelo tava lindo, sabe? Super arrumadinho durante o dia. Mas logo assim, no final das fotos, ele já começou a ficar com mais volume. E querendo sair a escova, sabe? Porque hoje choveu o dia inteiro. E aí, pra finalizar, eu fiz exercício físico agora de tardezinha. Aí eu fiz uma trança, tipo, uma trança bem simples, normal. E aí, enquanto eu fiz os exercícios, a trança foi bagunçando. Enfim, ficou uma lindeza. Quem me acompanha nos stories viu? Aí agora eu tomei banho. E assim, eu não lavei o cabelo porque eu praticamente nem suei, sabe? Assim, gente, eu quase não sou quando eu faço exercício. Eu posso tá morrendo, eu fico com a cara vermelha. Mas eu não sou. Então, ficou super de boa. Aí a única coisa que eu fiz agora, né? Depois que eu tomei banho. Foi esse penteado. Aí eu apliquei um pouquinho mais de óleo reparador nas pontas. Fiz, né? O penteado e tal. Fiz uma trancinha aqui. Eu vou gravar pro IGTV depois. Alguns penteados com o cabelo alisado. E aí, a única coisa que eu usei foi um produtinho aqui, ó. Que foi essa pomada da Lee Stafford. Messed Up. É uma pomada. Eu já mostrei ela em algum outro vídeo aqui do canal. Eu não tinha achado muita utilidade, assim, pra ela. Mas agora, com o cabelo alisado, ela funcionou. Porque ela não é um produto que tem água, né? É só uma pomada mesmo. Então, não atrapalha a escova. E aí, aqui, tava uns fiozinhos meio... Sabe? Aí, a pomada deu uma sentada. Aí, eu dei uma retocada aqui, bem mais ou menos, no modelador, né? Refiz umas ondinhas. Aí, agora, à noite, eu acabei de jantar. O Gabriel deve chegar aí daqui a pouco. Então, eu dei uma ajeitadinha. Eu amei o penteadinho. Eu quero testar outros. Amanhã, eu volto pra contar pra vocês como é que está indo aí a minha escova. Mas, preciso dizer uma coisa. Eu já tô com saudade do cabelo natural. Porque dá muito trabalho, gente. Ainda mais com esse clima chuvoso. Eu achava que o meu cabelo natural dava trabalho em clima chuvoso. Porque, tipo, encolhe, né? Dá um pouco mais de frizz. Mas, eu tinha esquecido o quanto o cabelo com escova dá trabalho, gente. Ele faz assim, ó. E aí, o modelador não firma. E aí, tem que ficar retocando. E aí, nossa. Mas, assim, tá valendo a pena. Eu tô curtindo. Tô me divertindo, sabe? Nesse tempo aí. E é isso. Amanhã, eu volto. Oi, gente. Sexta-feira. Já tá a noite. E eu nem mostrei meu cabelo hoje pra vocês. Antes, né? De manhã. Porque ele tava igual ontem. Acordou daquele jeito, assim, bem bagunçado. E aí, depois, eu refiz a chapa. Refiz modelador térmico. E gravei vários penteados pro GTV. E aí, durante a manhã, a tarde, meu cabelo ficou assim, né? Entre um penteado e outro. Porque eu tava gravando. E aí, eu prendi pra fazer exercício físico. E agora, à noite, eu fiz esta trança. Não é uma trança embutida, nem nada. Nem sei fazer. Fiz um torcidinho. Por cima, eu fiz uma trancinha aqui, ó. E aí, com o restante do cabelo, eu fiz uma trança normal. Porque o cabelo já não tá mais tão legal, gente. Já não tinha muito o que fazer hoje. Aí, eu fiz essa trança mais presinha mesmo. Mas, no final de tudo, eu gostei. Olhem só, gente. Meu braço tá machucado. Porque eu queimei no modelador térmico. No dia que eu tava fazendo. No primeiro dia, né? No caso, na quarta-feira. E é isso. Provavelmente, amanhã, eu já vou lavar o cabelo. E aí, eu compartilho aqui com vocês. Já volto. Sabadou. E eu tô aqui, ó. Só na humectação. Eu fiz uma humectação noturna ontem. Eu mostrei pra vocês a trança que eu tava, né? Aí, antes de dormir, eu só fiz uma humectação. Com alguns olhos, enfim. E aí, agora já é a tarde. Já almocei. E a humectação ainda tá aqui. Mas eu já vou lavar o cabelo. Já vou fazer uma rotina bem caprichada. Aplicar uma máscara de tratamento. Fazer uma finalização bem caprichada. Pra gente ver aí como que estão esses cachos. Pós-escova, não é mesmo? Será, gente? Que vai dar uma esticada? Será que vai abrir um pouco? Não sei. Pode ser que dê alguma diferença. Principalmente na primeira lavagem, né? Isso é bem comum. Das últimas vezes que eu fiz escova. Na primeira lavagem, o cabelo sempre ficava um pouquinho, assim, mais aberto. Com um pouco mais de dificuldade de definir. Então, bora lá. Ah, vou lavar o cabelo. E mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês. Depois que ele já tiver finalizado. Voltei. Olha só, os cachinhos voltaram também. Eu voltei e os cachinhos voltaram. Como eu falei com vocês, né? Lavei o cabelo. Fiz um tratamento muito caprichado. Vai ao ar em breve aqui no canal. De verdade, assim, eu fiquei chocada com essa rotina. O quanto recuperou meu cabelo. O quanto deixou meu cabelo macio, brilhoso. Mesmo depois de muito usar chapinha, modelador térmico, enfim. Realmente o cabelo voltou, assim. Com muita maciez, muito brilho. Eu gostei demais. Aguardem, viu? Esse vídeo de rotina. Eu não sei se o day after vai ficar legal. Porque eu fiz uma finalização muito prática, assim. Eu não dividi e mecha, nem nada. Foi algo, assim, bem mais desestruturado. O clima tá meio chuvoso. Então, o day after não costuma ficar muito legal. Mas vamos ver. Amanhã eu volto e conto pra vocês o que que deu. Domingo e... Essa é a realidade. Ontem à noite mesmo eu já fiz um coque. Aí eu dormi com o cabelo meio presinho. Aí hoje eu já acordei já fazendo esse coque aqui. Eu ia revitalizar, arrumar e tal. Mas não estou com muito ânimo pra isso. Hoje eu acordei com o estômago meio ruim. Aí eu tô meio assim, sabe? Tô indo mais aqui na praticidade mesmo. O que eu vou fazer é um coque de sempre. E é isso. Pronto, fiz o coque. Domingão vai ser assim, de coque. Segunda-feira, último dia aí do diário. Hoje eu vou ficar o dia inteiro trabalhando no computador mesmo, sabe? Então eu vou fazer um penteado que dure o dia inteiro. Que fique legal, mas que fique confortável também, sabe? Vou fazer um mix de óleos. Vou aproveitar que eu vou fazer um penteado mais presinho. E aí eu quero deixar meu cabelo sugando uns óleos, sabe? Não vai ser uma umectação. Mas é só pra dar uma nutrida, assim, principalmente nas pontas. Prontinho. Me contem aqui nos comentários com qual dia desse diário você se identificou mais. Apesar de ter sido um diário um pouco diferente, né? Porque eu mudei o visual, enfim. E me contem aqui também se vocês gostam desse formato de vídeo. Porque aí eu posso trazer mais semanas do meu cabelo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!